Bom dia Marcinho, aqui quem fala é João Victor Pena do portal Esporte News Mundo. Marcinho, quando o Mozart esteve à frente do Cruzeiro, muito se falou sobre o seu encaixe tático dentro do time. Você, como atleta, você acredita que você se encaixe melhor dentro de uma determinada formação? Como você vê essa questão? Primeiramente, eu estou aqui para ajudar o Cruzeiro, dependente da formação, dependente de como eu vou jogar no meio. Estou aqui para ajudar, mas uma formação que eu se encaixaria bem é jogando solto, quando a gente estiver com a bola, jogando tanto pela direita, tanto pela esquerda, buscando o jogo, dando opções para os meus companheiros. É uma formação que eu vinha jogando bem lá no Sampaio e se encaixei bem jogando desse jeito. Então, como eu falei, eu estou aqui no Cruzeiro, eu quero ajudar de qualquer forma, de qualquer maneira, jogando pela direita, pela esquerda, livre, é claro, com responsabilidade. Então, qualquer formação para mim, eu vou tentar fazer o meu máximo para se encaixar e sempre para ajudar o Cruzeiro. Olá, Marcinho, é Paulo Galvão, do jornal Estado de Minas. Eu queria saber de você como é que é se preparar para enfrentar uma equipe como o Brusque, que é estreante aí em Série B, é um time que não tem tanta tradição no cenário nacional, mas que está aí fazendo um bom papel. É assim mesmo, Série B é uma coisa complicada de disputar, tem muita surpresa e é só jogo duro. Como é que vocês estão se preparando para essa partida? Um abraço. Olha, é verdade, não só para essa partida, mas como todas as partidas, a gente se prepara o máximo, a gente dá a vida no treinamento, a gente vem treinando bem, focado. É claro, às vezes a gente não sai do jeito que a gente quer os resultados e isso vai chateando, mas a gente nunca vai se entregar. E se Deus quiser, a gente vai fazer um bom jogo contra o Brusque. É claro, não vai ser jogo fácil, porque todo adversário que enfrenta o Cruzeiro vai ser difícil. Então a gente tem que passar por esses obstáculos e não vai ser diferente, a gente vai ter um jogo difícil contra o Brusque. E creio eu que a gente, com a nossa determinação, com o nosso foco, trabalhando dia a dia, a gente vai conseguir dar a volta por cima e se Deus quiser, vai começar a partir de sábado vinha as vitórias para o Cruzeiro, para que a gente possa sair da situação o mais alto possível e conseguir os nossos objetivos no campeonato. Marcinho, Adilson Martins, Rádio Ita, de Itapecerica. No começo dessa semana, você postou no seu Instagram, acredite, essa semana vai ser o início de uma nova era na sua vida, Cruzeiro. Eu gostaria que você explicasse para a gente e também para a torcida do Cruzeiro o que você quis dizer com essas palavras. Obrigado. Olha, cara, eu venho batendo a tecla não só essa semana, mas todos os dias, porque é triste, cara. A gente chega em casa, depois uma derrota, depois de um empate, a gente chega com a nossa família, vê eles tristes e isso dói muito. E eu imagino que para milhares de cruzeirenses isso não está sendo fácil no dia a dia. Mas eu venho aqui dizer que nós jogadores estamos focados, estamos fechados, para que a gente possa sair da situação o mais rápido possível, porque isso é incômodo, é incômodo muito chato, porque a gente não queria estar nessa situação. Então é só nós aqui dentro que vai conseguir sair da situação o mais rápido possível, para a gente conseguir nossos objetivos no campeonato. Marcinho, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Como é que vocês do elenco têm conversado para não ficar pensando muito nessa inconstância que o time vive fora de campo, que acaba refletindo também nessa troca de comissões técnicas, vocês tendo que se adaptar a cada três meses, no máximo, para tentar desempenhar o bom papel, o bom futebol, até para futuramente também conseguir contratos com outras equipes. Como é que isso impacta para vocês essa inconstância que o time vem vivendo? É, igual eu falei anteriormente, não é fácil, não é fácil, mas é só com o trabalho, com a nossa dedicação no dia a dia aqui, que a gente vai conseguir sair dessa situação. É jogo a jogo, cara, jogo a jogo. A gente tem que, primeiramente, pensar em sair dessa zona de desconforto e conseguir somar ponto. isso está sendo chato demais já, a gente vem jogando bem, a gente não vem tendo resultado positivo, e isso incomoda muita gente, e isso está incomodando a gente aqui. O nosso grupo aqui, o nosso grupo é bom, é um grupo trabalhador, só que a gente precisa de vitória. E quando a vitória não vem, é claro que isso chateia muita gente. Então eu, particularmente, venho dizer que a gente vai conseguir sair dessa situação o mais rápido possível, a gente vai conseguir somar o maior número de pontos e conseguir nosso objetivo no campeonato. Primeiro é pensar em sair dali de baixo e depois a gente pensa, até o final, o que a gente conseguiu com nossos objetivos. Padroaldo Leal, Rádio 98 FM. Massim, queria saber de você como é que está o grupo. A gente vê que o Cruzeiro se esforça, principalmente, por exemplo, no segundo tempo da última partida, vocês criaram muitas oportunidades, vocês empataram o jogo, tiveram a possibilidade de virar e a bola não entrava. Queria saber como é que está essa questão e o fator psicológico da equipe, se isso tem interferido diretamente, por exemplo, nas finalizações, que geram esses resultados que até o momento não foram positivos. É verdade, a gente vem tendo bons jogos, só que, não sei, não tenho uma palavra assim certa para explicar. Às vezes a gente, porra, a gente maceta, maceta e não consegue fazer os gols. E, cara, vai passando tempo, a gente vai, não sei, aquela ansiedade de fazer gol, aquela ansiedade de ganhar. Isso, às vezes, não sei se está atrapalhando, mas a gente vem trabalhando, vem trabalhando dia a dia para que a gente possa mudar essa situação o mais alto possível. Eu não estou feliz com a situação do Cruzeiro, sei que ninguém aqui está feliz. Então, o que a gente tem que fazer é continuar trabalhando, é continuar acreditando para que a gente possa sair o mais alto possível dessa situação e conseguir nossos objetivos. Pensar primeiro em sair lá da zona de rebaixamento, conseguir somar o maior número de pontos. E, se Deus quiser, no final, a gente está brigando ali para uma vaga no G4. Esse é o nosso objetivo maior e é o objetivo de todos aqui do Cruzeiro. Então, a gente tem que continuar trabalhando, se dedicando, focado, porque a gente vai conseguir reverter essa situação e sair o mais rápido possível dessa zona de desconforto que não é onde o Cruzeiro merece estar. Mas, sim, o Cruzeiro anunciou há pouco a chegada do técnico Wanderlei no Xemburgo. Eu queria que você falasse um pouco da sua expectativa para trabalhar com ele. É um cara que já tem um currículo vitorioso no futebol, aqui no Cruzeiro conquistou a Trips Coroa em 2003. Como está a expectativa do grupo para receber o novo técnico? Olha, não tenho o que falar do Wanderlei no Xemburgo, um cara vitorioso aí, que eu só vi a notícia acompanhando pela televisão. E hoje poder trabalhar com ele é uma enorme felicidade. Espero que ele possa vir ajudar o nosso grupo aqui com o trabalho, que isso ele sabe fazer de melhor. Que a gente possa também se doar aos treinamentos, se dedicar, entender o mais rápido possível a filosofia de trabalho dele. Que a gente possa ter sucesso com ele, com o Wanderlei no Xemburgo. Que a gente possa sair dessa zona de desconforto o mais rápido possível. E que todos nós juntos podemos ter o sucesso que o Cruzeiro merece. Vamos lá. E aí